...e muita baixaria marcaram a relação entre Nívia Stelman e Elano, levando Nívia a deixar o Brasil e Elano a ganhar o apelido de Homem-Aranha Brasileiro. Em 2011, durante a exibição da novela Morde e Assopra, Elano, então casado, se envolveu com Nívia e acabou abandonando sua esposa. O relacionamento entre eles não durou e, após o término, Elano tentou reatar, chegando ao ponto de tentar invadir a casa de Lívia.